Olá, meus queridos e queridas! Vamos estudar mais uma frase do dia do Masí em cima. Cuidado com as formigas, que estão me maçando. Estou bem no ninho das formigas, mas vamos fazer a frase com formigas. Vai ser a frase das formigas. Então vamos lá, ó. Em cima do sol, certo? Então, metade, certo? Eu vou usar uma frase bem legal. Inclusive, essa frase é do meu amigo Caio Fernando, que é um grande baixista. Ele passou para nós e a gente sempre usa. Vamos lá, olha como é a minha frase, ó. Olha aqui, né? Aí depois faz isso aqui, ó. Rápido, ó. Opa! Está tudo em cima desse sol, esse passo de sétimo aqui também está. Então vamos lá, frase lenta, ó. Essa frase está dentro da escala do Undinho, ó. Tem o PDF lá no canal Teleira, tá? No canal do Teleira. E aí eu faço a arte.